Olá a todos que acompanham o Portal da Cidade, eu sou o Fábio Ribeiro E hoje nós estamos acompanhando um jantar alusivo ao Dia do Médico aqui em Tucuruí Uma comemoração para essa classe que é muito merecida E agora nós vamos falar com ele, Dr. Zacarias Eu gostaria que o senhor pudesse te apresentar e falar um pouquinho mais sobre esse dia E essa comemoração hoje aqui com vocês Boa noite, meu nome é Zacarias Nogueira, sou médico ortopedista na cidade há quase 30 anos já Atualmente a gente exerce a função de diretor técnico do Hospital Regional de Tucuruí, Instituto de Diretrizes E agora, graças a Deus, passando o tempo de pandemia, estamos podendo novamente nos reunir, nos congratular E nada melhor do que no dia 18 de outubro, que é alusivo ao Dia dos Médicos E a gente aproveitar essa data e fazer essa homenagem para todos os colegas que durante esse tempo de pandemia Trabalharam arduamente na assistência às pessoas que estavam precisando E agora tem um momento para a gente poder concaternizar essa data e a missão médica de cada um de nós E nessa data que é alusivo aí, nós estamos aqui em comemoração a um jantar E eu gostaria de perguntar para o senhor como é que está sendo essa emoção, como é que está sendo esse dia aqui, esse evento Como é que está sendo se reunir aqui e poder comemorar essa data para vocês É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui nesse espaço, reunidos com nossos colegas de profissão Celebrando a vida, celebrando o bem-estar, celebrando o prazer de poder fazer o bem a quem nos procura No nosso dia a dia, na nossa profissão Muito obrigado, doutor Zacarias Obrigado Agora, nesse momento, estamos aqui com o doutor Eber Ele, que eu peço para que possa se apresentar, falar um pouco mais sobre o senhor E falar um pouco desse dia que estamos comemorando, o dia do médico Então fica à vontade Ok, boa noite Cumprimentando também a todos que estão neste momento aqui nos ouvindo Aqueles também que estão participando juntamente conosco nesta programação linda A gente fica adiante mesmo do ambiente, das pessoas que estão aqui Em especial hoje o dia do médico, né? Exato Estamos dentro do HRT ali, desde a manhã já estamos ali, né? Comemorando, já participando com ele de algumas programações Estamos finalizando hoje à noite aqui com essa programação linda Como diretor administrativo do HRT, o NACOM Eu só tenho em primeiro lugar a gratidão a Deus por estar vivendo esse momento Junto com nossos amigos, médicos e também com seus familiares aqui presentes E proporcionando para eles um belíssimo encontro neste momento Para nós também é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder acompanhar essa comemoração Eu agradeço muito em nome do Portal da Cidade Obrigado Dando continuidade às nossas entrevistas, estamos aqui com ele O Dr. Lucas Eu peço que o senhor possa se apresentar e também falar um pouco mais para a gente Dessa comemoração, desse jantar alusivo ao dia do médico Hoje é um dia muito especial, dia 18 de outubro, que é o dia do médico Onde o Instituto de Diretriz, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e o Governo do Estado do Pará Está promovendo uma programação muito especial para o médico Os médicos, né? Que atuam no Complexo Hospitalar Regional de Tucuruí e também na UNACOM E realizam o seu trabalho com muita dedicação, com muito comprometimento, profissionalismo E dedicam suas vidas em prol de salvar as vidas das pessoas que ali necessitam e buscam o atendimento Então essa programação foi feita muito especial para todos os médicos E hoje está tendo aqui também um jantar especial em comemoração a esse dia alusivo Parabéns a todos os médicos Gostaria de também parabenizar o nosso diretor técnico, o Dr. Zacarias Em nome de todos os médicos do Complexo Hospitalar Regional de Tucuruí Parabenizo pelo dia do médico Então nosso, muito obrigado a todos os médicos aí Que doam suas vidas para estarem doando e salvando outras vidas Nosso muito obrigado a todos E agradeço, Lucas, por você estar aqui conosco E também felicitar a todos aí nessa data tão querida E também felicitar a todos